O que aconteceu ontem aí na estrada da praia? Não tive culpa não, o pneu do carro estourou, mas eu não cheguei a bater nele não, ele caiu antes. Mas eu queria pedir para a família desculpa aí, mas eu não tenho nada a ver não, esse negócio não. Mas Clay, o teu carro não chegou a colidir com a motocicleta dele? Não, não, não chegou a colidir não, ele caiu antes. Ele caiu sozinho? Caiu, caiu, se espantou na hora que o carro ia na direção dele, ele caiu da motocicleta. Bateu sozinho? Sim, bateu. Mas a imagem, Mike Clay, a imagem dá para ver quando ele desce, ele ia em baixa velocidade. E como foi que ele caiu, ele peitou, não chegou a peitar no seu carro? Não, não chegou a tuscar no carro não. Nem chegou a tuscar no seu carro? Não, não chegou a tuscar no carro. E aí o que você quer agora, além da dor da família, é provar isso com imagens e provar sua inocência? Isso, é, isso mesmo. Não teve intenção jamais de bater no rapaz? Não, jamais. Agora Mike Clay, você já tem outras passagens aqui, que não vem ao caso aqui no momento. Fica difícil, saiu do, mas já entra em outra bronca. Pois é, né, Mike? O que você nesse momento quer falar, principalmente para a família do Patan, todas as pessoas que acham que você que tem a culpa total? Não, não, não tenho culpa não. Não tenho culpa de nada não. Não pedi desculpa para ele lá, mas não, nem na esquerda de escaneio não. Vai provar sua inocência? Vou. Tá certo, tá aqui, gente. Olha, por enquanto ele está aqui na delegacia de polícia, até pela segurança dele, policial civil que estava de plantão ontem, o Elite, toda a polícia civil de nossa cidade, delegada de polícia, doutora Fabíola Rabelo, juntamente com a polícia militar para manter a segurança física do Mike Clay, ele está aqui na delegacia de polícia, vai fazer todo o procedimento agora, a partir desse momento, e aí vai ficar, na verdade, a disposição da justiça, a justiça vai decidir, na verdade, o que será feito com o Mike Clay. O que você quer, Mike Clay? É justiça? É, eu não fiz nada. Provar a verdade? Provar a verdade. Não triscou no seu carro, Patrão? Não, não, não triscou, não. Agora a polícia, na verdade, vai trabalhar aí com as imagens, a delegada já está com as imagens para saber o que realmente aconteceu, se chegou a triscar no carro, o Mike Clay aqui está dizendo que não, nem triscou no carro. Não, não triscou no carro. Ou as pessoas falam, Marcelo, foi uma porrada muito grande, peitou grande no carro dele, você jogou por vários metros o Patrão, não existe isso? Não, não existe não, isso, até porque a moto dele está intacta lá, se ele tivesse batido, ele estava todo quebrado. Aquela, o machucado dele todo, foi só do solo mesmo, do chão? Foi, foi. Tá certo, obrigado, obrigado. Vem para cá, Moisés, está aí, olha. A polícia de nossa cidade está trabalhando muito, o Mike Clay vai, na verdade, sendo conduzido para fazer todo o procedimento de corpo de delito e a partir de agora, como falei, a delegada de polícia, a doutora Fabiola Rabelo, vai tomar todas as providências, o Mike Clay para a segurança dele também, ele está preso aqui na delegacia de polícia e agora todos os procedimentos, os procedimentos serão adotados. Segundo o Mike Clay, ele, Marcelo, não cheguei a triscar na motocicleta dele. E aí, quem vai decidir, na verdade, isso, será a justiça, os peritos, essa que é a verdade, o programa, como sempre, em cima do lance, deixando você de casa muito bem informado. Eu mesmo falei lá na entrevista que o Mike Clay estava em alta velocidade, né, e aí, se estiver errado, a gente pede desculpas também aqui, ninguém é perfeito, mas a justiça está aí para ser feita. Conectados na TV, delegacia de polícia, deixando você de casa bem informado.